NECLESS NECLESS Mano, já fumei, pego mais um pacote Já recostumei, não é mais uma só Sempre calmo bem, calmo azar que é minha mão Fico sem cash, baby Isso que é minimal Fico sem cash, baby Isso que é minimal Fico sem cash, baby Fico sem cash Faz meu money, não tenho malfão Bitch, capiões, tá querendo lá Não janta, tenta comigo E você falando que era malfão Eu aplico cash no mês Ela sabe que é minha vez Eu não sei como que não sabem que você é um cagueto Essa bitch nunca me tira do plano Então nunca atrapalha meu plano Pante queimou na mansão Tira um dia de patrão Graças a Deus hoje nem tá fumando nesse carrão Carro novinho Ela quer fuma e toma um vinho Ela quer sexo sem carinho Ela sabe que eu tô no caminho Só pela forma que eu caminho Ela me vendo de longe no baile Ela já viu que eu sou mais style Ele joga o banner de lado Uma chave na mão Fuma numa trave Quem dá bag dá bebê tudo Maconha tem bala tem chanel No dedo ela quer um anel Ai de mim se eu falar não Carro no vão Empurro no golfe Sapão Faço queixo de forma ilegal Eu faço trap não federal Chama atenção Se eu tô com o placo na mão Ela tem uma bolsa Usa short pra mostrar Porque ela é safada Atenção Se eu tô com o placo na mão Ela tem uma bolsa Usa short pra mostrar Porque ela é safada Mano, já fumei Pego mais um pacote Já acostumei Não é mais uma só Sempre calmo bem Calma, a zay que é minha multa Fico sem cashback Isquem animal Fico sem cashback Isquem animal Fico sem cashback Isquem animal